Fala galera, beleza? Deixa eu pensar no nome aqui. La Quadria de los Volantes, não é assim? Porque a galera do grupo achou que eu era o mafioso dos volantes. Mafioso dos... Mafioso das reformas, então, por favor. Por favor, tá? Aqui ó, olha aqui ó, mostra aqui ó. Tá? Vim expresso, consultem e vai que, né? Eu sou tão poderoso assim que tem uma máfia tão grandiosa. Até no transporte. Vim na loja, vim expresso São Miguel. Girino Estofados, tá? O cliente mandou aqui ó. Não vou mostrar o nome do cliente, mas aqui ó. De Rio do Sul. Tá? De Rio do Sul. Deixa eu ver se mais alguma coisa dá pra mostrar aqui meu nome ó. Meu nome dá pra mostrar. Aqui. De Parachancherê. Agência Destino. Chancherê. O cliente me mandou. Cuidado frágil também, tava fechado aqui ó. Eu cortei agora. Tá? Da BMW as peças. O cliente tirou, me mandou. Só que agora a máfia aumentou, que agora eu roubo o console também. Mandou completo aqui ó. Console da BMW pra gente fazer a troca do couro. Tô abrindo agora pra ver as peças que ele me enviou, tá? O volante, né? Vamos fazer aquele trabalho bacana. Fazer uma parte em alcântara. Uma parte em couro furadinho. Com as três linhas da M. Né? Vamos deixar as três linhas, as três cores da M. Pra ficar top. Tá? Vamos ver mais umas peças aqui. Aqui pra fazer também a alavanca, né? Da marcha. Que é automático. Pra nós fazer as costuras também. Com as três cores. Depois eu vou mostrar aí as fotos do grupo. Mostrar pra galera. Também mandou aqui o do freio de mão. E a coifa também do freio de mão. Vai sair tudo com as três linhas, os acabamentos. Trabalhinho diferenciado, né? Então, pode mandar que depois eu vou enviar de volta. Tá? Que o meu lucro, meu lucro é no serviço. Tá? Vou vender pra quem esse aqui depois, né? Eu quero vender o serviço pra você. Valeu!